E a partir de abril, todos os empregadores devem informar o Ministério do Trabalho sobre a dispensa de trabalhadores pela internet. Para isso, basta usar a ferramenta Empregador Web, disponível no portal Mais Emprego. A informação será obrigatória para pedir o seguro-desemprego. Os atuais formulários de papel para o benefício só serão aceitos até 31 de março. O objetivo da medida é agilizar o atendimento aos trabalhadores e também dar mais segurança ao processo.